Nossa, a nutróloga sempre linda, doutora Liliane Operman. Bem-vinda. Tudo bem? Sempre elegante. É verdade que deu uma puladinha numa semaninha. Deu uma puladinha de feriados. É, faz parte, faz parte, mas ó, hoje tá muito legal, porque eu gostei das informações do público, acho que as pessoas entenderam mesmo a pegada do quadro e quanto mais informações elas passarem, mais você consegue chegar próximo realmente àquela situação pra adequar, né? É, e assim, o pessoal tá tão já entretido que tá difícil dar nota baixa, viu? Tá difícil. Tá difícil. É, mas eu andei vendo que tinha umas coisas ali pontuais, ali, vamos ver o que que você sugeriu. Vamos lá. Vamos pro primeiro, então? Vamos pra segunda-feira e eu vou passando pra vocês essas informações essas que a gente recebeu do pessoal que mandou o prato, tá? Segunda-feira, então, na tela. Bom, a refeição é um almoço e quem mandou foi a Débora. O objetivo da Débora era, é, emagrecer. E aí, então, ela colocou uma salada de alface, repolho, cebola roxa e tomate, brócolis refogado, espaguete de pupunha, filé de sobrecoxa grelhado e banana maçã. Tem uma banana ali? Não consegui ainda encontrar a banana. Tem? Tem, né? É, tá meio... Falou que tem, deve estar escondida ali no frango, será? Tá escondida. Zé, mas tem uma banana ali. Ah, não, ali é porque branquinha tá no cantinho do prato ali, maiorzinha, tá vendo? Tô vendo. Agora eu consegui ver, porque é da mesma cor. Bom, vamos lá. Que nota você deu pra Débora que quer emagrecer? Dei nota 8. Vamos lá. Se puxar a sua platinha. Tá vendo? A gente fica sem vir e já começa a esquecer aqui da... Tcharam! 8. 8. Uma nota alta. Alta. Essa salada tá muito bonita. Apenas alguns ajustes. Dois, na verdade. Eu troquei a sobrecoxa pelo filé de frango grelhado, que tem bem menos gordura e acaba tendo mais proteína, dá mais saciedade. E, como ela quer emagrecer, eu deixei essa banana, veja bem, eu tirei desse prato, mas eu sugeri que ela colocasse, por exemplo, num lanchinho da tarde, junto a uma outra proteína. Então, eu achei que ela ficaria too much aqui, com o objetivo de perder. E, se eu não me engano, se eu não estiver errada, ela falou que queria perder, acho que 40 quilos. Ai, essa daí é que precisa perder 40 quilos? Vamos ver se é essa. A gente recebe umas informações, eu recebo na pré-pauta, e a Mandinha mandou tão bonitinho ali, grifado, né? Eu fiquei super atenta a essas informações extras. Então, dependendo do quanto ela precisa emagrecer, de fato, tem que ter num início, doutora... Aí, eu aproveito, gente, lembrem-se que aqui tem o prato, que é um símbolo do que a gente tá dizendo, mas eu gosto de deixar a entrevista mais legal. Então, a minha pergunta é, nesses casos que a perda de peso, ela precisa, né, são muitos quilos, é uma mudança realmente mais radical, de fato, restringir um pouco mais nesse início pra dar resultado. Uhum. É importante? Muito importante. Duas coisas que são importantes. É restringir e gastar bastante energia. Por quê? Pra não precisar restringir mais ainda. Entendi. Tem paciente que fala assim, ah, doutora, eu gosto tanto de comer, eu falo, então, tudo bem, é só você gostar bastante de malhar, que aí mesmo você comendo um pouquinho a mais na dieta, não passa fome e dá pra perder aí bastante peso. Então, no caso dela, a Fuzi acabou de me confirmar, ela precisa emagrecer 40 quilos. É a meta. E é possível. E é claro, sim. Sem bariátrica. Eu tenho paciente que já perdeu. Eu tenho certeza, estamos acompanhando aí a Aninha, eu tenho certeza, eu acho que é uma força de vontade, não é fácil, não podemos botar aqui que é fácil, mas, poxa vida, que graça tenha a vida se a gente não tiver os nossos desafios e cumpri-los e falar depois o final. Puxa, que orgulho. O Ti, nosso diretor de imagem aqui, que tá aí fazendo esses cortes belíssimos, ele emagreceu, já emagreceu 25 quilos. Nossa. O apelido dele já mudou, né, Ivair? Não é mais x-tudo. Você tá chamando ele de que agora? Duplo big. Duplo big. Duplo big, gente. Gente, essas brincadeiras que a gente faz interna são todas, porque somos muito amigos, viu? Duplo big é bom, hein, Ti? Duplo big. E sempre pensar em dividir esse peso, essa meta, né? Quando você fala 40, fica, meu Deus, é muito. Pensa em 10. Quando você chegar a menos 10, você vai pensar em outros 10 e assim por diante. Entendi. Porque 10 é fácil, quer dizer, ainda é difícil. Mas é mais possível, mais palpável, né? Mais tangível. Do que 40. Aí chega lá, mais 10. E aí vai indo. Então vamos de pouquinho em pouquinho, são dicas aí como coach, que a doutora Línia Neoperman também é coach. Claro que mudar a alimentação é primordial, é fazer atividade física, mas essas diquinhas de coach são sempre fantásticas. Porque você já estudou muito essa questão da nossa cabeça. Por que que a gente se sabota? É. Por que que duas pessoas, uma consegue perder 40 e a outra não sai do lugar? Ah, não é o metabolismo. É o comportamento, é o que tá por trás, é o que rege, é o que motiva, é o que desmotiva, é o que sabota. Então a gente tem que trabalhar isso. Tá aí, gente. Então prestem bem atenção. Vamos pro próximo prato. Olha lá, da terça-feira. Vamos ver qual é o objetivo e se tem alguma informação a mais principal. É aí, então o objetivo de emagrecer também é da Carlinha, um beijo pra Carla. Ela coloca aí então uma salada à vontade, um repolho azedo, costela suína assada no molho de páprica e mel, nossa, mas isso deve ser bom, hein? Cebolas charlotte, nome da minha cachorrinha, cebolas charlotte. Duas batatinhas aí, bolinha. E na sobremesa ela coloca cinco uvas. O objetivo dela é emagrecer e ela contou pra gente que ela mora em Berlim. Olha que legal. Eu acho que essa gastronomia aí com essas pegadas aí tem, né? Tem uma referência. Doutora Liliane Operman, vamos lá. Vamos lá. Estamos sendo assistidos bem distante. Que legal. E sabe como isso é possível? Porque o aplicativo da TV Gazeta, de qualquer lugar do mundo, você acompanha a programação ao vivo. Lá no YouTube, claro, você pode assistir depois. Mas é o máximo isso, lá de Berlim. Então, o prato, que nota você deu? Dei nota sete. Nota sete pra Carla. E ela precisa emagrecer. Salada linda e maravilhosa. Bonita mesmo. Foi difícil até tirar nota. Na verdade, assim, ficou mais por conta da costela, que é bem gordurosa. Então, eu sugeri pro objetivo dela trocar por um bife também de carne vermelha, grelhado. Tá. Um bife magro. Que carne que você gosta? Se a gente for optar por uma carne, que ele diz que você tá com vontade de comer carne vermelha. Qual carne? A carne vermelha mais magra é o lagarto. É o lagarto? A alcatra também. Tá. No caso, a carne vermelha é bem difícil, porque ela acaba sendo um pouquinho mais gordurosa. Mas até o preparo é importante. Eu sempre falo muito pros pacientes que a carne, tanto o frango como uma própria carne vermelha, já tem muita gordura. Então, não precisa, na hora de grelhar, de colocar na panela, acrescentar. Tá, porque ele já solta, né? Além da escolha da carne, tomar cuidado com o preparo. Então, não acrescentar mais gordura. Mais gordura. Agora, outra coisa. Quando a gente fala da picanha, por exemplo, adora a tal da picanha, lá os meninos, né? Ai, churrasco e tal. Se a gente fizer a picanha com a gordura e depois você tirar a gordura, ou mesmo retirar antes de grelhar aquela picanha ou levar pra churrasqueira, pode ser uma opção? Não, porque a gordura da picanha a gente vê. Ela tem mais também. Ela tem mais dentro das fibras também. Tá bom, mas eu queria saber. Então, ó. E aí, eu até trouxe uma super novidade que eu sugeri num outro prato, pra quem gosta de carne vermelha, só que não é carne. Você acredita? Sério? É, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E eu acho que eu vou experimentar, hein? Eu acho que vale a pena você experimentar. Então, o que você mudou? Você mudou a proteína? Eu mudei. Eu achei interessante essa batatinha. Inclusive, muitas pessoas falam, mas não é melhor a batata doce? Só que quando você deixa com a casca, mesmo a batata inglesa ou a batatinha, ela fica com menor índice glicêmico, porque a casca atrasa a absorção desse carboidrato. Entendi. Mantive a frutinha, porque ela não especificou quantos quilos, só colocou emagrecimento. Só colocou emagrecimento. E aí, eles falam, mas não uva, não engorda? Eu falo, cinco não. Cinco não. Um cacho, aqueles cachos que não tem fim, né? Você vai pegar o cacho assim, você puxa, ele vem enorme, né? Aquilo, sim, é um perigo. É o problema. Então, assim, cinco, pra não ter erro. Tá aí. E de preferência, as vermelhinhas, as mais roxinhas do que a verdinha, do que a uvitália, porque ela tem mais resveratrol. Tem mais antioxidantes, resveratrol. Mas, de preferência mesmo, variar. Se hoje eu como essa, amanhã eu como a verde. Na outra semana, eu como a miágara, que chama aquela... Sim. E agora... Ai, eu adoro. E aí, a gente vai variando, né? Agora, você tá vendo aí que você não manteve... Tem um molhinho ali que ela colocou, que era um molhinho que vai na costela, me pareceu. É um molhinho de mel, né? Com alguma coisa. Você tirou o molhinho de mel? Tirei, porque já tem o doce da fruta. Tá bom. Se fosse pra deixar o molho, até porque ele não combina com o bife grelhado, ele combina com a costela. Com a costela. E aí, eu optei por deixar a fruta. Entendi. É, o carboidrato, então, vai ser esse. Já tem a batata, que eu não mexi. Tá. Daí, peguei duas bolinhas mais, ainda maiores, até, do que as que ela mandou. E aqui, a gente tenta sempre colocar numa quantidade também adequada, né? O prato tá montado de forma adequada. Não é que tá, ah, é pra TV, a gente botou mais, ou não, não, não. Não, é essa quantidade. A quantidade, o repolho, que é muito, muito, assim, interessante do ponto de vista nutricional, ele é um alimento detox, ele tem nutrientes que ajudam na parte do fígado mesmo, na eliminação de toxinas. De dar uma limpadinha. Repolho roxo, poderia, como ela colocou esse, eu mantive esse. Eu gostei bastante, tá aí. Me pareceu que a Carla gosta de cozinhar, hein, Carla? Obrigada, viu? Um beijo pra você, obrigada pela confiança aí, tão distante estamos aqui, né? Pro mundo, pro mundo. Vamos pro próximo, então. Terça, nós vamos pra quarta-feira. Quarta-feira, a gente tem um prato de almoço da Camila Simões. Ela também quer perder peso. E aí, ela conta que colocou uma salada de alface, cenoura, cebola e tomate, feijão, vinagrete e linguiça. Ivair, esse prato é tua cara. Eu acho, depois do requeijão de tofu de ontem, eu acho, ó, você mandava bem, né? Olha lá, linguiça, pá, vinagrete. Não tem arroz, aí, veja, ela só colocou o feijão. E aí, doutora Liliane? Eu aposto que o prato que eu sugeri é mais a cara dele ainda. Sério? Ah, eu quero também que ele experimente. O Ivair vai experimentar hoje também, então pode pegar dois talheres, um pra mim, um pra você, que nós vamos experimentar hoje de novo. Agora, todo dia, nós vamos mudar aqui a vida do Ivair. Nota seis. Nota seis, é. É, a linguiça pesou muito. Duas, então, se fosse uma, era sete. Como foram duas, foi pra seis. Deu uma escorregada. É gordura que não acaba mais a linguiça, né? É, na verdade, assim, é o que sobra, né? Tudo bem que hoje temos artesanais, não vamos entrar nessa discussão. Não vamos entrar. Tem, né, de boa qualidade, como tem de, enfim, como tudo. Mas a troca aqui pra, pro objetivo de perda de peso, retirar a linguiça. E aí, eu substituí por um hambúrguer que não é carne. Ele é vegano, mas tem gosto de carne, tem aroma. A gente faz, a gente assa, a casa fica cheirando aquele cheirinho de hamburgueria gourmet, assim. Sério? Seríssimo. Sério? Sério. Vegano. Vem pra cá e vai aí que nós vamos experimentar este hambúrguer vegano. Tem música de suspense, Galdino, alguma trilha para o nosso querido Ivaí, porque ontem foi a coisa de tofu, o requeijão de tofu. Hoje é um hambúrguer vegano. Bem-vindo, meu querido. Bom dia. Tudo bem? Você tem gostado da sua participação nessa parte da gastronomia do Você Bonita? Ó, é... Seja honesto. Sim, claro. Sim, é legal, né? Legal, legal, bacana. Bacana? Vamos lá, então, juntos? Sim, vamos lá. Vou cortar um pedacinho pra você, doutora Liliane, está garantindo que é muito bom. Garantindo. Agora, é feito do quê? Se não é carne, tem gosto de carne, tem aroma de carne, é feito do quê? É proteína da ervilha, tem um pouco da proteína da soja, quinoa. Eu vou tirar o truque de levantar o prato aqui debaixo, com licença, já fui. Porque senão não vou conseguir cortar aqui, né? É verdade. Veja bem, veja bem. Vamos lá, doutora Liliane disse, então, esse é o seu. Olha lá, que bonitinho. Ela disse que tem gosto de carne, aroma de carne, tudo de carne, mas que não é carne. Quem queria também experimentar? Vamos lá, Jô? Vamos. 3, 2, 1. Não é carne. Vamos pra caramba. Nossa, é incrível. Dá pra ser vegano. Eu até comecei a pensar em ser vegano, eu sou vegetariana, mas eu queria já ser vegano. Não, mas dá pra você comer a carne também, eu já comei esse. Nossa, é verdade. Pra quem não é. Engana bem. Gostou? Muito bom. Engana bem? Leva ali pro povo, experimenta. Não pode levar mais. Gostou, pode comer tudo, não é não? Obrigado. Obrigada, querido. Estou adorando mudar sua vida. Conte comigo. Hashtag coração. Comigo também, viu? Valeu, doutora. Aqui, ó. Na pose, o hashtag coração. Vem, vem, vai. Muito obrigada, Galdino, pela trilha. Vamos lá. Tirou a linguiça, colocou o hambúrguer vegano, mas pra quem não quer consumir o hambúrguer vegano, que outra opção? Ah, poderia ser um frango grelhado, ou mesmo a carne que a gente mostrou aqui. Tá. Ou, na pior das hipóteses, assim, a linguiça de frango, né? Que tenha um controle do sódio, porque não é só gordura, é sódio, é muito condimento. Entendi. É embutido, é complexo, né? Mas você manteve o resto, então você deixou o feijão, não apresentou a coisa. De diminuir um pouquinho o feijão. Tá. Aliás, eu acho essa estratégia do feijão sem o arroz maravilhosa, eu falo pra todos os pacientes. Eu gosto também. É. Porque o feijão é rico, né? Riquíssimo. Então, ele poderia até ser um grão de bico na salada, mas eu deixei pra não ficar brava comigo, porque eu tirei a linguiça, entendeu? E botou o hambúrguer vegano. Quem que depois quiser saber de onde é esse hambúrguer vegano, marca, etc., pergunta pra doutora Liliane lá nas redes sociais. Vou lá e já volto, que o próximo também é bem legal. Muito. O próximo é algo diferente, sabe por quê? Enfim, é uma refeição um pouco mais restrita. Olha lá, nós vamos pra quinta-feira. E aí, a pessoa que nos mandou quinta-feira é diferente, tá? Nunca tínhamos recebido uma sugestão dessa, né? Assim, uma ideia dessa. Vamos colocar aí na tela. Ah, não, não é esse ainda então. Então, tá certo, tô confundindo. Vocês vão ver, é o último. É que o melhor fica por último. Por último, é isso aí. Então, na quinta-feira, de novo, olha lá, tá certinho. Fui eu que me confundi achando que já era aquele outro. Vamos lá. Quinta-feira. Então, mas é que... Peraí, deixou. Esse é o da sexta. Então, peraí, esse é da sexta, né? É o da sexta. Mas se você quiser, a gente troca a plaquinha aí, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos pra esse então, porque eu quero falar desse aí, ó. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho que eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Isso. Pronto, olha. Até porque quem faz essa dieta, faz todos os dias. Nós vamos ficar já nesse aí, então, Ful. Porque eu já troquei aqui, tá tudo certo. Eu quero falar dessa sugestão que eu achei magnífica. A Ana Carolina escreveu pra gente. A Carol, um beijo. Ela quer manter o peso. E aí, ela mandou um café da manhã que é o seguinte. Um copo de água ou chá sem açúcar e sem adoçante. E ponto final, doutora Liliane Opama. Isso deixa o seu coração disparado ou te acalma? Depende. Boa. Se ela tava extremamente obesa, com nível de insulina alto, sedentária, que a gente fala metabolicamente instável, né? E ela, do dia pra noite, passa a fazer um jejum intermitente, do dia pra noite, com 16 horas, ela pode ter hipoglicemia, ter fraqueza, passar mal, ter compulsão, que é diferente daquela pessoa que veio numa reeducação, quer perder os últimos quilos, ou quer uma dieta mais fácil, porque o bom do jejum intermitente é que muitas pessoas incorporam, porque é fácil. Você não come de manhã, você come no almoço, você almoça meio-dia, janta no máximo às oito da noite. Pode aumentar a compulsão, então, esse fato de ficar muito tempo sem comer. Se a pessoa tiver um desequilíbrio metabólico. Entendi. Agora, se ela já vem numa dieta saudável, e eu sempre falo pra fazer um jejum intermitente, é, aos poucos. Então, se fazer com 12 horas, ir pra 14 horas, pra depois chegar em 16 horas. A Carol, pelo que escreveu pra gente, faz jejum intermitente de 12 a 16. É. Acho que é ela que faz jejum intermitente, que ela escreveu ali, né? Que nota você deu? Eu dei, assim, eu não consigo saber se ela fez com orientação, se ela fez por conta própria, eu vou dar uma nota, considerando que ela fez por conta própria, porque aí já contaria o risco. Tá. Eu acho importante, é um tipo de dieta que tem que fazer com profissional. Perfeito. Mas, alguns truques que a gente dá pros pacientes que fazem essa dieta, pra conseguir chegar até o horário do almoço, sem fraqueza, é o cafezinho com óleo de coco, que não quebra a cetose. Tá, tá aqui, tá meninos, ó. É que tudo branquinho, né? Aqui. O cafezinho, o óleo de coco aqui, e não quebra a cetose, ajuda a criar uma saciedade. É interessante que o óleo de coco, ele tem uma função interessante pro intestino, ele é fungicida, ele é bactericida. Legal. E essa misturinha com o café preto, pra quem faz jejum intermitente, é sensacional. E não tira, não sai do jejum? Como é que é essa condição? Não quebra o jejum, porque você, não quebra na verdade a cetose. Você vem à noite, você tá num momento que, ainda mais quem faz certinho o jejum, comendo certo nos horários que podem. Não adianta fazer jejum, ficar 16 horas de jejum e comer três pizzas no horário que pode, que a gente chama janela de alimentação. Então, na verdade, é só pra ajustar ainda mais, eu não dei uma nota baixa, eu dei uma nota boa, não sabendo se é com recomendação ou sozinha, eu tirei um ponto. E um, porque eu coloquei algo a mais do que o chá. Então, ela pode tomar o chá, mas você acrescentou o café com o óleo de coco. Agora, lembrando, já vou te jogar essa pergunta, se adoçar o chá ou o café, seja com adoçante natural ou não, ela quebra esse jejum? Se for gotinha de adoçante em gotas, não. Se for o pozinho, ela quebra. Tem que ser adoçante zero caloria. Não pode ter caloria. Tá bom. Não é o melhor adoçante. Entendi. Se puder ser sem adoçante, melhor. Melhor, e aí já dá o sabor com o óleo de coco, que é a melhor opção. Aliás, é uma excelente estratégia pra quem quer parar de tomar café com açúcar ou com adoçante, é acrescentar o óleo de coco. E se treinar depois, aí é melhor ainda. Ah, e tem um truquezinho que também é legal, que é o café bulletproof, que você coloca um pouco da manteiga ghee também. Não sei se vocês já fizeram alguma pauta. Acho que sim, uma vez. Um pouquinho da manteiga ghee, um pouquinho do óleo de coco e ainda, o que eu passo pros meus pacientes, eu passo glutamina em jejum. Pra aumentar essa imunidade também. A glutamina é boa pra isso, né? Pra isso. E aí a pessoa treina super bem. Cada paciente é único. Então, o paciente metabolicamente estável e elegível para jejum intermitente com treino se dá muito bem. Perfeito. Eu sugiro, inclusive, no nosso próximo quadro, a gente unir essa questão da alimentação e você trazer algumas estratégias de suplementação que você acha interessante. Então, glutamina, BBCA... Agora que é inverno, eu dou shotzinho de própolis de manhã em jejum com limão pra todos os pacientes. Pra dar um par? Pra ajudar a imunidade. Aí, ó. Dicas de doutora Liliana Opperman na próxima vez. Então, a gente já agrega isso aí. Vamos, então, pra sexta-feira pro último prato. Que tem um negócio que tá bonito, que eu fiquei com vontade de suplementar aqui também. É a Santa Ângela que fez. Olha lá, um beijo pra Ângela e pra Carol. Gente, tem um monte de Carol hoje. Olha lá que legal. Beijo pra você, lindona. Ela quer perder gordura. Salada de alface, tomate, pepino, palmito, ervilha, azeitona. Lembrando que é o jantar. Aí tem um arrozinho branco. Aí também tem um escondidinho de frango desfiado com batata inglesa e queijo mussarela. Minha amiga, que gostoso, hein? Tá saboroso está. Agora vamos ver a nota. Ah, eu dei uma nota seis. Seis, vixe. Porque é jantar. Naturalmente já tem que ter menos carbo. Aí eu tirei o arroz branco. Branco. Não substituí pelo arroz integral porque já tenho da batata. Entendi. Aqui essa porção, Carol, pra duas pessoas, tá? É que a Ângela fez tão bonitinho que eu falei, eu não vou desmanchar não. Gente, esse negócio deve estar bom num tanto que vocês não têm noção que essa Ângela cozinha... Tá muito bom, Carol. Se quiser eu peço pra deixar pra você. Ou se eu quero... Já ia, já ia, não fala duas vezes aqui. Porque eu experimento tudo. Tá muito bom. Então você sugeriu um escondidinho. Manteve a batata inglesa? Manteve, mas tirei o queijo. Tá bom. Senão aí, à noite ainda... Não, batata doce, perdão. Ah, batata... Ficou a doce. Ficou a batata doce. Que eu acho que, inclusive, gastronomicamente falando, até melhor. Eu também, eu gosto do paladar. Não é muito melhor? Eu gosto também. Eu acho que a doce é mais gostosa. É. E mantive a salada bonitinha. Então você tinha um problema ali, foi um arroz e o queijo e... E a batata e a noite e o objetivo de emagrecer. Entendi. Então foram esses ajustezinhos. Faz todo sentido. Então... Mas todo mundo passou de ano hoje, você viu? Nenhuma nota abaixo do cedo. Todo mundo passou de ano. Boa, beleza. Lembrando, esta porção aqui sugerida é para duas pessoas. Então, no caso da Carol, que mandou pra gente... Carol, é metade que vai ser ali a sua refeição. Dá pra almoçar a outra metade. Deixa eu aproveitar que você tá aqui. Aqui a gente tem três minutinhos pra fechar e eu acho importante. Vamos lá. Em todo e qualquer caso, de qualquer pessoa, a gente vai ter um limite, claro, dentro desses macronutrientes, né? Que são gordura, carboidrato, proteína. Tem um limite. Agora sim, a estratégia de acabei de comer, já dei o meu limite, é isso que eu posso. Eu posso mandar um pratão de salada depois. Aí se eu quiser um pouco mais, eu posso outro. Até que ponto dar mais saciedade com as folhas ou legumes é livre, doutora Liliane Opelman? Olha, tem uma estratégia infalível. Tá. Meia hora antes da refeição, come meia maçã daquela pequenininha e toma um copo d'água desse daqui seu, grande. Tá. A hora que você começar a comer, começa com uma saladona. Tá. Aí vai pro prato principal. Se ainda assim, tiver uma fome, pode repetir um pouquinho de salada. Lembrando que o que é livre é a salada, são as folhas, não é o azeite e nem o molho. Tá. Porque senão a pessoa fala, ah, eu não entendo por que eu não emagrei só com salada, mas é meio litro de azeite em cada... Entendi. Então, essa estratégia da sequência, meia maçã, água, começar com a salada, vinho, prato, sendo assim, ficar, comer um pouco mais de salada, é infalível. É infalível. Vamos fazer o teste, então. Fome física. Tá. Ela não cura a ansiedade das mãos e bocas nervosas da noite. Entendi. Que não é a fome física que você tá dizendo. Isso. É uma fome emocional. Uma fome emocional. O estômago vai estar preenchido. Entendi. Vai estar com saciedade. Mas a pessoa ainda vai querer, ah, eu quero uma coisa doce, ah, eu quero beliscar. Isso. São outras coisas que têm que ser olhadas pra esse paciente. Perfeito. Pra entender, né, o que que pode ser feito. Tem perguntinha do público, então. Vamos fechar? Na tela, quem escreveu pra gente. Olha lá. Obrigada, Frank. Gente, ele é um artista. As montagens dele, cada dia, me surpreendendo mais. Estou substituindo meu café da manhã por um chá misto de carqueja, hortelã, cidreira, pitanga, hibisco, canela e curcuma. Que coisa boa, hein? Estou fazendo bem. O Frank tem uma história e eu sei porque ele é meu seguidor, então ele já me contou, já me mandou fotos e eu tô ali numa ajuda com ele, né? E eu acho que isso serve pra outras pessoas que assistem a gente também. Que ele já perdeu muitos quilos. E que chega, de repente, num momento que tem um efeito platô ou que você desanima porque daí ganha dois ou três a mais ou um pouquinho a mais, não recuperando tudo que você perdeu, mas sabe? Aquele... Como é que é isso? Como é que é, né? Essa estratégia aí pode ajudar? É... A melhor resposta... Que tudo na vida é resultado. Se eu tô vindo por um caminho, eu tô me sentindo bem neste caminho e tô tendo resultado, então tá certo. Então tá certo. Se ele tá fazendo isso, tá sentindo fraqueza, tá com dor de estômago, não tá mudando, tá continuando o platô, então não tá certo. Não tá certo. Entendi. Procurar ajuda sempre, né? Sempre. Agora que a cúrcuma é ótima, que a queija é ótima, que todos esses alimentos, independentes de serem substituição do café da manhã ou não, numa alimentação, é ótimo, é indiscutível. Então esse chá, legal, ele pode permanecer com chá. Ele poderia, no caso, se ele quiser tomar isso, uma pessoa gostou dessa ideia e quer tomar antes até do café da manhã, pode ser? Pode ser? Tá aí. Frank, estamos sempre aqui pra te ajudar, viu, querido? Obrigada sempre pelo carinho e eu vou fechar com uma dica minha, né? Quem quiser pegar, pega. Restaurante, só molho à parte. É verdade. Só molho à parte. Entendeu? Aí você põe o tempo que você quiser. E se tiver aquela única proteína do buffet self-service, que a carne está no molho... Ah, que cê dá uma tchutchada no guarda-napa. Aí você tira, certo? Dá aquela retirada, aquela, né? O guarda-napa. Porque às vezes acontece. A pessoa fala, ai, doutora, mas não tinha opção sem molho. E já tava no molho. Entendi. Então, dá uma retirada. Ah, cara, as meninas se matam de dar risada. A gente fala brincando, mas gente, são estratégias pra você manter o peso, ou você se julgar no objetivo, não tem muito jeito, não é frescura. Hashtag dieta da vida real. É, é vida real, isso aí. Não tem vergonha não, eu falo tudo aqui. Obrigada mais uma vez. Nossa nutróloga queridíssima, a doutora Liliane Opelman, que você encontra lá nas redes sociais, arroba doutora, por extenso, tá? Não é abreviado, é doutora Liliane, tudo junto, arroba doutora Liliane, e o site doutoraliliane.com.br. Te espero na próxima, então, com umas pitadinhas de suplementos. Obrigada, viu? Beijo. Até a próxima. Grato sempre, grato sempre pelas informações. E aí E aí E aí E aí